Aqui é nas ideias mano, agora se você quer ir apagar de balão pra nós, não vai dar pra você não tio, você não aguenta nas ideias não mano, tá ligado tio? Direito Passe a tarde no planejo, tem crime hoje a noite, 30 munição na Glock, 9 cartuchos na 12 Fuga de XT, fara na avenida, mira e gatilha e atira Mira e gatilha e atira, e aí esteve, oferece tem fragante do Porto Lupa Fuga de G do patrão, tá vindo 4, patricinha, na base do malícia, botou 4, patricinha Nós saca pistola e ela saca calcinha, nós saca pistola e ela saca calcinha Entra na Glock, não domina caiteirinha, tira o voto, tá perdendo, tira a roupa da beguinha Nós saca pistola e ela saca calcinha, nós saca pistola e ela saca calcinha Fuga de G do patrão, que o G do patrão, tá vindo, tá na Jacuzzi, dá um gol e na cartinha Tira a roupa da beguinha, nós saca pistola e ela saca calcinha Papo do reino Nós saca pistola e ela saca calcinha Malícia do beat Nós saca, saca, saca pistola e ela saca calcinha Passe a tarde no planejo, tem crime hoje a noite Trinta munição na Glock, nove cartuchos na doze Fuga de XT, cara na avenida Mirar, engatilha e atira Mirar, engatilha e atira E aí, Steve, não oferece nem fragante do Porto Lupa Do QG do patrão, tá vindo 4, Patricinha Na base do Malícia, quanto 4, Patricinha Nós saca pistola e ela saca calcinha Nós saca pistola e ela saca calcinha Entra na jacuzzi, Dom Glock, nove na caipirinha Tira foto, capetei, tira a roupa da pequinha Nós saca pistola e ela saca calcinha O QG do patrão, do QG, QG do patrão Penta, entra na jacuzzi, Dom Glock, nove na caipirinha Tira foto, capetei, tira a roupa da pequinha Nós saca pistola e ela saca calcinha A saca pistola e ela saca kalsinha Baliz, baliz, baliz já no bicho A saca, saca, saca pistola e ela saca kalsinha